Olá, galera! E curte, é de sinta, eu te amo, é que estou ali com o fogão Samba no pé, origem pacólico, e vem de sangalo, que nem eu posso Eu sou bom da presidenta, eu sou bom da presidenta, eu sou bom da presidenta, você cuida Eu sou bom da presidenta, eu sou bom da presidenta, eu sou bom da presidenta, você cuida Eu sou bom da presidenta, eu sou bom da presidenta Alô, Fabinho, meu parceiro, chorai essa guitarra, parceiro, é tudo nosso, é tudo nosso Um, dois, três, quatro Eu sou bom da presidenta, eu sou bom da presidenta, eu sou bom da presidenta Segunda é o sambam da presidenta E você guida É o sambam da presidenta E você guida O dia bizarico sai de grama fantasma одно a bizarro Os bambas, todo mundo juntinhos Usando barro na PSD Eita!